Bom dia, sejam bem-vindos a uma das primeiras sessões do Congresso Saicom 2021. Esta é uma sessão de apresentações longas, que se chama Cientistas e o Público, e temos quatro apresentadores. Começamos com a Cristina Paulo Conceição, do ISCTE e Escola Superior de Turismo, certo? Depois passamos para a Inês Navalhas, do Centro Interuniversitário de Ciências e Tecnologias. A seguir teremos a Estefânia, que agora neste momento está a tentar voltar a entrar, a Estefânia Lopes, do Cimar, do Ministério do Porto, e por fim Rui Brito Fonseca, do ISCTE e Ouro. Cada orador, como disse a Liliana, tem exatamente 10 minutos para fazer a sua apresentação. Esta sessão está dividida em duas partes. Primeiro, os quatro oradores fazem as suas apresentações e a segunda, vamos abrir um espaço de discussão em que os assistentes e os próprios participantes também, se quiserem, podem escrever as suas perguntas na sessão, na secção de Q&A, que está aqui à direita do vosso ecrã. Atenção que há aqui duas opções, uma diz evento, outra diz sessão, o Q&A que é para usar é o da sessão, para podermos ver as perguntas aqui, discutí-las aqui. No final da sessão, quem estiver a assistir pode votar na secção de sondagens, também na janela à direita do seu ecrã, naquela que considera que foi a melhor apresentação desta sessão. Isto introduz aqui uma coisa um bocado competitiva. Então eu vou dar o espaço à Cristina Paula Conceição sobre a imagem dos cientistas na noite europeia dos investigadores e, como recomendado, desligar a câmera e o microfone. Até já. Agora, pergunto-vos se já estão a ver a apresentação. Sim, muito bem. Então, muito obrigada, bom dia a todos. Estou aqui a dar o pontapé de saída. Então, esta comunicação que eu aqui trago é fruto de um trabalho cumulativo de um conjunto de alergado de colegas cujos nomes vêm aí e tem este título, a imagem dos cientistas na noite europeia dos investigadores. Bom, a grande maioria saberá muito rapidamente a noite europeia dos investigadores é uma iniciativa promovida pela Comissão Europeia, que ocorre todos os anos em vários países europeus, por norma na última sexta-feira de setembro e onde se apresenta um vasto conjunto de atividades, demonstrações, experiências interativas, exposições, jogos, debates, enfim, articulando uma componente de educação e de intervenimento. Os seus principais objetivos são sensibilizar a sociedade em geral para a importância da investigação, incentivar os jovens a enverdarem por uma carreira no domínio das ciências e das tecnologias e ajudar a dissipar os estereótipos sobre os investigadores, desde logo o facto de proporcionar um contacto mais direto com estes profissionais e sabe-se que o convívio com os membros de um grupo social que é alvo de algum tipo de estereótipo é uma das mais poderosas armas para contrariar justamente esses estereótipos. Ora, o que é que são estereótipos? Muito rapidamente são crenças generalizadas sobre uma determinada categoria de pessoas, que por norma são generalizações sucessivas, ou seja, podem ser verdadeiras, em alguns casos há alguns cientistas que têm de facto o cabelo em pé, mas estes estereótipos dificultam o reconhecimento da diversidade das pessoas que fazem parte do grupo estereotipado. E a partir do momento em que nós somos socializados nestas imagens, elas tendem a persistir e a resistir a nova informação, portanto são difíceis de mudar. E têm consequências em termos comportamentais, por exemplo, o podermos achar que uma carreira no domínio da ciência não é para nós, porque podemos achar que não correspondemos ou não queremos corresponder à imagem estereotipada que temos dos cientistas. Então, a nossa questão foi qual é a imagem que o público participante da Noite Europeia dos Investigadores tem desta figura dos cientistas. Usámos dois tipos de dados. Antes de mais, os dados que usámos decorreram do acompanhamento das atividades da Noite Europeia dos Investigadores, coordenadas pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência, desde 2014 a 2019, realizadas em várias cidades e com um volume crescente de público. E especificamente para aqui usámos dois tipos de dados. Por um lado, os que decorrem da atividade de desenho ao cientista, na qual se pedia a todos os que quisessem participar nesta atividade que fizessem um desenho que ilustrasse para si o que é que era o UOA cientista. É uma metodologia que tem vindo a ser usada com muita frequência nas últimas décadas, nomeadamente para crianças e jovens, como veremos aliás aqui hoje com a apresentação do Rodrigo de Fonseca, mas no nosso caso alargámos a públicos de todas as idades. E depois tínhamos também o inquérito de avaliação do evento, que é preenchido uma amostra mais alargada do público e que inclui uma pergunta onde se apresenta um conjunto de adjetivos e em que se pede para os inquiridos assinalarem aqueles que mais diretamente associam à figura dos investigadores. Então, vamos começar justamente por aqui, por os adjetivos que melhor descrevem, na perspetiva do público, danei um cientista ou uma cientista. E aqui temos o panorama geral, os adjetivos positivos são de longe os mais assinalados, com grande destaque para a ideia de que os cientistas são pessoas inteligentes, interessantes, entusiastas e por aí fora a categoria simpática é que tem menor porcentagem de entre os adjetivos positivos. Entre os adjetivos entendidos como negativos, aqui que são muito mais raramente assinalados, surge em primeiro lugar a ideia dos cientistas como pessoas cêntricas, depois distraídas e enfim as restantes categorias têm já valores bastante residuais. Portanto, temos uma imagem bastante positiva dos investigadores que, de grosso modo, é transversal à população portuguesa e que, sem surpresa, é muito evidente aqui neste público que tem este interesse por um evento como a Noite Europeia. Estes dados são relativamente constantes ao longo do tempo e não variam em função, por exemplo, se é a primeira vez ou não que se participa na Noite Europeia dos investigadores. Há, contudo, algumas variações que eu destacaria, em particular o facto de os mais jovens, os menos escolarizados e as mulheres, tenderem a assinalar ainda com mais frequência adjetivos positivos, o que pode indiciar alguma diferença adicional em relação às características excepcionais dos investigadores, ou seja, por exemplo, a sua especial inteligência. Agora, no que toca ao desenho. Temos aqui valores globais de 2016 a 2019 e classificámos cada um dos desenhos de acordo com a sua categoria mais predominante. O panorama é este. Temos as representações mais frequentes que vão ao encontro da imagem estereotipada mais comum, que é também presente noutros estudos similares. É do cientista de bata branca, de óculos, quase sempre com o cabelo em pé. A segunda categoria é a das representações do cientista, que embora ainda pode se aparecer de bata branca, surge num contexto de laboratório, e sempre um laboratório de química, no sentido mais convencional do termo, o que representa, obviamente, uma enorme simplificação da diversidade de espaços que podem ser cenário de trabalho científico. E estas duas primeiras categorias mantêm-se ano após ano sempre no topo. Mas, em terceiro lugar, temos um conjunto de desenhos que nós classificámos numa categoria que designámos gente como nós, que reúne desenhos em que os autores deliberadamente procuram despojar a representação de outros signos que são frequentemente associados à ciência e, em alguns casos, procuram também articular, num mesmo desenho, tanto figuras femininas como masculinas. E eu já voltarei depois aqui à questão do género. Em quarto lugar, temos desenhos que fazem alusão à mente inquiridora, curiosa, do cientista, representada pelos pontos de interrogação. E, em quinto, os chamados momentos Eureka, descoberta, que são representados pela lâmpada e que são, em ambos os casos, imagens icónicas muito comuns nestes estudos e também associados muito frequentemente à ciência. Por fim, temos estas representações já mais minoritárias, mas que se contrapõem à categoria do laboratório. Aqui temos imagens do cientista explorador de espaços exteriores. Podem ser biólogos de campo, astrónomos, biólogos e por aí fora. E, já mais raramente, temos a representação de outros espaços de trabalho. Por exemplo, com computadores. Curiosamente, são muito pouco representados, não obstante a omnipresença das tecnologias de informação na vida de qualquer investigador. Finalmente, temos a categoria do cientista cometendo superpoderes, muitos olhos, muitas mãos, a capa de super-herói, que neste caso, neste público, é mais rara e, aliás, o mesmo também acontece com a representação de cientistas como monstros, que são relativamente frequentes noutros estudos e que aqui são praticamente ausentes. E, finalmente, temos uma categoria de outros que têm desenhos mais dispersos e com classificação mais difusa. Bom, voltando à questão do género, é interessante verificar se nestes desenhos são representadas figuras masculinas ou femininas. Embora se mantenha alguma sobre-representação dos cientistas como homens, o panorama tem vindo a ser cada vez mais equilibrado. Temos 34% de representações de figuras femininas, de cientistas femininas, e 23% de figuras sem género explícito ou com ambos os géneros em simultâneo. Um outro aspecto curioso, prende-se quando vemos esta distribuição em função do autor do desenho. Então, boa parte dos desenhadores homens ou rapazes representam figuras masculinas e muito raramente se desenham cientistas mulheres. Pelo contrário, as desenhadoras mulheres ou raparigas tendem a representar um pouco mais frequentemente cientistas com características femininas, embora muitas ainda persistam na representação mais comum do cientista como homem. E, finalmente, um outro aspecto que podemos verificar é que a representação de cientistas com características femininas é mais frequente na categoria da gente como nós, ou curiosamente também na categoria dos exploradores dos espaços exteriores, enquanto as categorias, as figuras de cientistas com traços masculinos surgem nestes desenhos mais frequentemente associados às categorias mais estereotipadas, como a eureca, a mente inquiridora ou a categoria dos cabelos em pé, da bata e dos homens. Portanto, em síntese, a maioria dos participantes da Noite Europeia dos Investigadores associa atributos positivos à figura dos investigadores e é algo que nós podemos entender como desejável, mas que pode eventualmente ter o risco de reforçar que só pode ser cientista quem tenha uma inteligência ou uma capacidade de concentração ou de empenho mais excepcional e isto faz-nos pensar dos eventuais efeitos que poderemos ter de tantas vezes recorrermos a casos de especial brilhantismo quando queremos falar de cientistas. Por outro lado, não obstante o crescente reconhecimento da ciência como uma profissão que é tanto para homens como para mulheres, persistem ainda algumas diferenças em função das questões de género, como acabámos de ver, e, enfim, a imagem mais estereotipada do investigador tende a persistir, muito em particular quando se trata de desenhar o ou a cientista, ou seja, há signos como o cabelo em pé, o cenário no trabalho em laboratórios químicos, por exemplo, que se revelam ainda quase incontornáveis, porventura também porque são recorrentemente utilizados na iconografia da ciência e são utilizados como recurso comunicativo, inclusive nas próprias iniciativas de comunicação pública da ciência, como é o caso da noite europeia dos investigadores, que pese embora de acontecer um leque muito alargado de investigadores com diferentes valências, com diferentes perfis, em diferentes domínios de especialidade, acabam também por muito, com alguma frequência, acabam por recorrer a estes ícones da ciência, por exemplo, a bata branca ou os tubos de ensaio, como uma estratégia comunicativa e talvez isso nos mereça atenção e, no fundo, é esta a mensagem-chave que nós gostaríamos de passar. Já fico por aqui. 10 minutos. Muito obrigada. Acho que cumpri o tempo. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Cristina. Já sabem, podem ir escrevendo as vossas perguntas no Q&A, já lá está alguma coisa. Agora vou passar a palavra à Inês Navalhas, que vem do Centro Interuniversitário das Ciências e da Tecnologia, falar-nos sobre comunicar ciência em Portugal, estratégias, desafios e pistas dos cientistas. Eu vou ligar aqui, ver se eu consigo. Fânia, veja por favor a mensagem que lhe enviei, está bem? Sim, obrigada. Obrigada. Estão a ver, certo? Bom dia a todos. O meu nome é Inês Navalhas, eu estou a terminar o doutoramento em História, Filosofia e Património da Ciência e da Tecnologia na Faculdade de Ciências e da Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Durante a minha tese estudei os livros de divulgação de ciência da coleção Ciência Aberta, da editora Gradiva e o seu impacto no ensino superior, particularmente na comunidade da FCT e também entrevistei os autores dos livros portugueses publicados na coleção. Bom, deixaram de ver, certo? Porquê? Já voltou. Voltou, mas eu não consigo trocar. E agora conseguem ver? Sim, sim. Boa. Entrevistei, então, estes 22 autores portugueses, de um total de 52 livros nos mais de 40 anos da coleção, com o que eu vos vou apresentar a análise destas entrevistas, com o objetivo de apresentar algumas estratégias que estes cientistas utilizam, bem como os desafios com que se deparam e algumas ideias para podermos refletir. São pistas e eu, por isso, estou aberta a questões e a sugestões que possam ter. Estando a entrevistar autores de livros no âmbito de uma coleção de ciência, uma das perguntas que se impunha, não só no âmbito dos livros de divulgação de ciência, mas em todo o leque de atividades de comunicação e divulgação de ciência, era a escrita para a comunicação de ciência. Estas são as respostas mais comuns dadas pelos autores e, portanto, são as estratégias mais utilizadas por eles. A importância do enredo e da história, que é verdade não só para livros como para grande parte das atividades de comunicação de ciência, a utilização de uma linguagem generalista e a importância de utilizar o menor número de palavras possível. Referem o facto de ser importante não menorizar o leitor, apesar de ser importante, por um lado, simplificar a mensagem. Por outro, deve existir a preocupação de não ser condescendente com o leitor, não ser paternalista. A mensagem deve ser clara e objetiva e devem utilizar-se exemplos e curiosidades. Nestes livros, especificamente, sabe-se que as equações matemáticas, por exemplo, afastam os leitores e, por isso, também são de evitar. A negrito estão os dois recursos que estes cientistas mais referem. A tradução da mensagem, neste sentido da simplificação da linguagem técnica e científica para uma linguagem mais comum e a utilização de figuras de estilo, como as metáforas e as analogias, que servem o mesmo propósito. Embora a tradução da mensagem seja comum a todos os autores, a utilização de figuras de estilo não é consensual e nem todos os cientistas concordam que devam ser utilizadas. O que é que pode ajudar a construir uma opinião pública? Pode o conhecimento científico ser um caminho importante para que a opinião pública seja fundamentada e crítica? Todos os autores consideram que sim. Os cientistas referem a importância do conhecimento interdisciplinar e das políticas públicas e institucionais que favoreçam a literacia científica, uma vez que cada vez mais vemos a importância para a plena cidadania cada vez mais participada. Neste aspecto importa referir também que alguns cientistas mencionaram a necessidade do conhecimento do método científico como a base para a formação da opinião crítica. No entanto, importa não só a falta de conhecimento científico da parte da população, como do próprio governo, referiu Carlos Fiolhais, o atual editor da coleção Ciência Aberta, dizendo que para que haja desenvolvimento no país é preciso que o governo esteja bem informado sobre a ciência e trabalho sobre a ciência que está disponível hoje. Que pistas deram estes cientistas em relação à comunicação da incerteza? Como eu referi, grande parte dos entrevistados sugere que a comunicação do método científico é uma estratégia para divulgar a incerteza, visto que a dúvida é um princípio básico da prática científica. Deve adotar-se a posição de dúvida em todas as situações, como refere João Caraça. Fazer ciência é ter a noção de que não se sabe tudo e, por isso, isso é o que precisa de ser comunicado para o público, segundo estes cientistas. Referir também que a indicação de que a cultura e a literacia científica já referidas, tão importantes para compreender a incerteza, são comuns e normais no processo científico. Por último, Teresa Penha, relativamente a esta questão da incerteza, acrescenta também que o conhecimento científico exige que exista confiança no especialista. Pode haver uma incerteza dos tempos, no caso em que vivemos, das doenças, mas é importante que exista confiança no especialista. A Penha refere que a sociedade tem posições extremas em relação a esta questão. Ou desconfia demasiado ou tem uma fé desmedida. Para combater este desequilíbrio é preciso comunicação de ciência para mais literacia e cultura científica, que permitam-nos mistificar algumas das noções sobre ciência e sobre o próprio cientista. Os cientistas foram questionados também em relação à importância dos livros, neste contexto particular, de divulgação científica no combate à desinformação, uma vez que era este o âmbito da investigação. A maior parte refere ser importante, mas não ter grande força, atualmente, para fazer frente à desinformação à qual a sociedade é sujeita através de todos os meios de comunicação social. O que concordam amplamente é que a comunicação de ciência, noutros meios de comunicação, pode ser eficiente e deve ser melhorada. Nuno Cardoso Santos dá uma explicação de porquê ser tão complexo combater a desinformação que envolve a questão da facilidade, na sua opinião, em acreditar em algo que nos é mais agradável do que a verdade. Por outro lado, Alexandre Ibeu considera que dificilmente a comunicação e a divulgação da ciência ajuda a combater a desinformação e as pseudociências, reflete naquilo que considera ser uma regressão no movimento anti-vacinas, por exemplo, a que temos vindo a assistir nos últimos tempos, apesar dos esforços cada vez maiores na comunicação e divulgação de ciência. É importante dizer que a entrevista a Alexandre Ibeu foi feita no início de 2020, portanto janeiro. Este movimento anti-vacinas ainda não era o que estamos a assistir hoje em tempo de Covid. No que toca ao papel do cientista como divulgador de ciência, a grande maioria dos cientistas não encara de forma positiva o futuro do cientista como um comunicador e um divulgador de ciência em Portugal. Apesar de, como refere Nuno Santos, existir a questão do retorno do cientista à sociedade e é comum em todos os entrevistados esta questão do investimento público, a percepção dominante entre os entrevistados é de que a atividade de comunicação de ciência por dos cientistas não é reconhecida, como refere à Ibeu, e não existem incentivos para o fazer, como diz Luís Alcácer. Por fim, eu resumi e deixo aqui alguns dos desafios mais apontados pelos cientistas que eu entrevistei, como base para se poder refletir sobre como agir como comunicadores de ciências e como podemos em conjunto tentar solucionar alguns destes problemas. problemas e alguns destes problemas são a ideia de que os comunicadores de ciência são produtores de ciência e dificilmente são uma e a mesma pessoa e não são apenas tradutores desta ciência, não são criadores dela. A ideia de que não existem incentivos para os cientistas fazerem comunicação de ciência e que esta não é uma tarefa relevante para a carreira académica, o que apela claramente a uma mudança das políticas institucionais e, por fim, também a ideia de que a comunicação de ciência retira o tempo à atividade principal, que é a investigação e publicar os artigos científicos e, por isso, a comunicação de ciência é secundária em relação à prática científica. Obrigada. Muito obrigada, Inês. Acho que perfeito cumprimento do tempo. Agora vamos então passar à Estefânia, que espero que tenha resolvido os seus problemas técnicos. Olá, Viva. Bom dia. Espero que sim. Então vamos começar, tentar. Estamos todos? Conseguem ver? Sim. Ok, boa. Então vamos lá. O trabalho que vou apresentar agora é uma parte do meu trabalho de doutoramento em ensino e divulgação das ciências sobre o envolvimento público num aspirante a Geoparque Unesco. Ora bem, a nível mundial existem cerca de 170 geoparques, deste 169. Deste 169 existem 5 geoparques em Portugal. O mais antigo é o Natortejo, cá em Portugal, foi criado em 2006 e atualmente existem 4 aspirantes a Geoparque, ou seja, são territórios que estão a promover o seu espaço para esta classificação. Um deles é o aspirante Geoparque Jurássica da Figueira da Foz, atualmente que se designa por Geoparque do Atlântico e este foi o caso de estudo deste trabalho. Mas antes disso, o que é que é um geoparque? É um território de limites bem definidos, com uma área grande para servir de apoio ao desenvolvimento sociolocal. Deve abranger um determinado número de geossítios, que são sítios de interesse geológico reconhecidos a nível internacional e que, para além do seu significado geológico, também devem ter significado a nível da biologia, da arqueologia, da história e da cultura. Há um investigador português que acrescenta e diz que é um local onde se promove uma estratégia de desenvolvimento sustentável, baseada em valores científicos, educativos, culturais e turísticos. Ou seja, basicamente, os geoparques são estratégias de gestão de território onde existe uma harmonia entre a população, o património natural e que garante o sucesso na conservação do património e salvaguarda as populações locais através de um plano de desenvolvimento sustentável para os seus habitantes e deve ser estabelecido envolvendo todas as partes, ou seja, a sociedade civil, o tecido empresarial, os grupos comunitários, o poder político e isto através de um sistema bottom-up e, claro, existente por base, mostrando e protegendo o património geológico da área. Bem, os estudos dominantes em geoparques a nível nacional são essencialmente sobre a geologia, sobre a paisagem, nacional e não só, internacional, só 7% das publicações é que fala realmente sobre as populações. Portanto, geologia, paisagem e atividades educativas imenso e turismo. Mas, efetivamente, como é que envolvem os aspirantes a geoparques e geoparques, as suas comunidades, para conseguirem fazer este sistema bottom-up? E lá está, como eu estava a dizer, utilizou-se a Figueira da Foz, que estava no início do seu processo de candidatura para este estudo e questiona-se também como é que a Figueira da Foz fazia a questão do seu envolvimento. Bom, para termos só uma ideia, segundo a Associação Internacional da Participação Pública, existem cinco níveis de envolvimento. Depois, existem várias formas de descrever os tipos de desenvolvimento. Os processos podem ser mais ou menos participativos, interativos, proativos. Há investigadores que dizem que existe uma escada, como é o caso da Einstein, que temos que ir subindo e são esses degraus que nos chegam ao empoderamento. Existem outros investigadores, por exemplo, o Reed, que acha que deve haver um sistema de coprodução e que deve estar sempre a haver um equilíbrio. Portanto, voltamos à comunicação, vamos à inclusão, vamos ao empoderamento, mas depois voltamos à consulta e estamos em constante equilíbrio. Bom, mas então o que é que a Figueira da Foz fez no início do seu trabalho? Começamos logo com uma exposição, e uma exposição de dinossauros. Porquê os dinossauros? Porque as primeiras pegadas cobertas a nível mundial e identificadas como pegadas de dinossauros foram na Figueira da Foz, dinossauros tridáctilos. E, portanto, daí vamos marcar, então, esta situação, assim como uma exposição de dinossauros. Para além disso, existiram painéis interpretativos, em que se falava sobre a questão da deriva continental e era sinalizado sempre a posição da Figueira da Foz no mundo, para conseguimos perceber como é que seria a evolução e estes painéis que culminavam no Cabo Mondego. Existiu também a hora Geoparque, uma vez por semana, todas as pessoas que quisessem saber sobre o Geoparque poderiam ir. Era uma conversa em que se falava, sobretudo, sobre a questão da geologia, sobre a questão do património, o que é que era um Geoparque, em que medida é que poderia ser útil para a população, o que é que a população poderia fazer para benefício, etc. Claro está que a comunicação social, em especial os jornais locais, foram uns grandes facilitadores, foram feitas campanhas publicitárias e parcerias, as parcerias foram parcerias com empresas de automóveis, portanto os automóveis andavam caracterizados na região, visitas guiadas, claro está, e a publicação de um livro. Bom, mas então relativamente à investigação, o que é que foi feito? A investigação foi feita em duas fases, numa primeira fase foi feita uma análise quantitativa, foi distribuído um inquérito por questionário à população, maiores de 18 anos, residentes no Conselho, os inquéritos foram enviados online, quer online, quer por papel, já agora faço uma parte, aqui um comentário, não funcionou a questão das redes sociais, pelo menos no meu trabalho, as redes sociais não funcionaram, e fui muito ativa nesse sentido, mas não tive um grande sucesso, e depois numa segunda parte, uma análise qualitativa com inquérito por entrevista, semi-estruturada, a sete pessoas, um ao interlocutor da candidatura da Figueira da Foz, a cinco representantes, aos representantes dos cinco geoparques nacionais, já estabelecidos, e a um investigador. Bom, a amostra culminou a ser composta por 503 indivíduos, com maior frequência na faixa etária dos 40 aos 44 anos, sexo feminino, residentes na freguesia de São Julião Buarques, que é a freguesia mais urbana, essencialmente licenciados e professores. Existia também o ensino secundário, também estava muito presente, e outras profissões. Bom, a exposição de dinossauros foi realmente a iniciativa que teve mais impacto, não é? Seria de prever, em especial para os inquiritos com o ensino secundário, licenciado e residentes na região, na freguesia, onde realmente estava, e aquilo que conseguimos perceber é que realmente quem teve conhecimento participou nas atividades, mas quando os entrevistados foram questionados que atividades é que fariam nos seus geoparques, naqueles que já estão estabelecidos, relembro-se, a Figueira da Foz era aspirante, está à procura de, e os outros já estão estabelecidos, falei da Natortejo, que é 2006, a Serra da Estrela vai fazer agora dois anos. Então, os entrevistados diziam que realmente se utilizavam os média, faziam muitos projetos escolares, isso é algo muito presente, muito presente mesmo, escolar, público escolar, depois participavam numa série de eventos organizados pelos municípios, faziam exposições, conferências, caminhadas, concursos, sessões de esclarecimento com representantes do poder local e eventos científicos. Ora, se compararmos com a tabela que vimos anteriormente, verificamos que realmente passamos, estamos num nível de… Oito minutos. Peço desculpa. Oito minutos. Consulta e comunicação. Portanto, estamos aqui num, se forçarmos, se está em dizer que estamos num nível basilar, READ, ainda não conseguimos passar desta dualidade. Bom, relativamente à questão do conhecimento e envolvimento na candidatura, 53% dos inquiridos tinham conhecimento da candidatura, 13% sentia-se envolvido e 92% apoiava a questão da iniciativa. Mas, e quando questionados os investigadores e os representantes de Geopartes, o que é que diziam? Diziam que estas percentagens são razoáveis, atendendo à juventude da temática na Figueira da Foz. Houve um que disse que 13% é um número muito significativo de pessoas envolvidas e alguém acrescenta que se fizesse estas mesmas perguntas nos geoparques já estabelecidos que se obteria um valor muito inferior. Bom, quando comparados com… se fizermos uma relação com as pessoas que têm conhecimento, que se sentem envolvidas, que apoiam, se houve uma participação nas atividades desenvolvidas, o que é que conseguimos ver que, efetivamente, quem tem conhecimento da candidatura, efetivamente participou numa série de atividades feitas. Quem se sente envolvido participou em atividades muito engraçadas, que foi ao Geoparque as visitas, ou seja, aquelas que tinham uma relação mais próxima, em que havia um sentido bidirecional. E isto vai ao encontro da bibliografia. E, portanto, de uma forma geral conseguimos ter percepção que, efetivamente, as atividades influíram, mas lá está sempre naqueles dois patamares. Bom, conclusão. Realmente, as atividades levadas a cabo tiveram um cariz informativo, temos a exposição de dinossauros, os painéis, as visitas, a comunicação social e depois de consulta popular, como, por exemplo, a questão da hora de Geoparque. A percepção das ações realizadas é uma percepção positiva, porque os inquiridos manifestaram sensibilidade para o tema, tiveram conhecimento da candidatura, apoiam a candidatura. As atividades com mais impacto foram, realmente, as visitas guiadas e a hora Geoparque. E podemos concluir que, realmente, não se verifica uma diferença na tipologia das atividades realizadas, no que diz respeito, que promovem o envolvimento da população adulta, no que diz respeito aos aspirantes a Geoparques e Geoparques já estabelecidos, não é? Sendo que as atividades propostas enquadram-se, essencialmente, nos níveis de comunicação e de consulta popular, não, efetivamente, ao nível do envolvimento, da interação. Nota-se uma grande aposta dos Geoparques nacionais, enquanto estratégia de desenvolvimento da comunidade, que se direciona muito para o público escolar, isto na medida em que, segundo justificam, há uma facilidade na disseminação do conhecimento e do efeito multiplicador do mesmo, aliás, há um dos inquiridos diz que, inquiridos não, entrevistados, diz que a população adulta não tem tempo para isso, não tem tempo para se envolver, quer é trabalhar, chegar a casa e resolver os problemas. Stefânia, já passou o tempo. Portanto, nós notamos que há uma diferença significativa entre a manifestação de vontade e a efetiva democracia participativa. Moral da história, os Geoparques parecem dar mais valor do seu corpo para o exterior, procuram uma projeção através de atividades geoturísticas, há uma aproximação top-down e não bottom-up, como se pretende, e através de uma estratégia de lógica de marketing e de branding territorial. Obrigada. Obrigada. Sem mais demora, vamos passar a palavra ao último orador, Rui Brito Fonseca, para também falar sobre como é que as crianças percepcionam os cientistas. Muito obrigado, vou aqui então tentar partilhar a tela que agora não aparece, porquê? O que é que se passa? São minutos. Rui, já fez aquilo que tínhamos ensaiado? Esta de leitura, maximizar e partilhar a seguir. Então é que não me está a aparecer, não me está a aparecer a tela para partilhar. Então. Aqui por baixo não aparece. Ah, quando faz partilha na janela que abre não aparece. Sim. Coloque em primeiro, portanto... Eu vou abrir de novo o documento, para ver se consigo. Tinha funcionado tão bem. Se tiver mais algum documento, fecho o documento, está bem? Está bem que fique só isto. É, mas não tenho mais nenhum aberto. Agora no livrinho. Não sei se estão a ver. Sim, sim, sim. É visível? Sim. Bom, a pesquisa que eu vou apresentar vem no seguimento um pouco do que a Cristina Conceição também apresentou, a partir da utilização das metodologias da ACT e da ACT-C, que vem neste sentido, analisar as percepções, os estereótipos das crianças do primeiro ciclo do ensino básico sobre o que é que é um cientista, e aquilo que lhes foi pedido foi para desenharem um cientista e depois responderem mais algumas questões muito simples. Aqui a diferença é que foi aplicada em duas escolas de um ensino particular e cooperativo de duas regiões diferentes do país, portanto, uma em Lisboa e outra na região do Porto, em Penafiel, isto para também tentarmos perceber se esta diferença norte-sul-vitoral mais interior tinha alguma diferença, se induzia alguma diferença nestes estereótipos e também do ponto de vista daquilo que é o poder de compra per capita dos residentes nestas regiões. Em Lisboa, naturalmente, temos uma densidade populacional de 5.093 habitantes, quilómetro de quadrado, enquanto que em Penafiel temos 327 habitantes porque vão de quadrado, e em Lisboa um poder de compra per capita de 219,6% e em Penafiel de 40,4%. As aplicações foram feitas presencialmente em sala a 4 turmas, uma de cada ano do primeiro ciclo, tendo sido recolhidas em Lisboa 87 questionários e em Penafiel 70, que correspondiam ao número de alunos que foram autorizados pelos pais a responder. Do ponto de vista daquilo que é a caracterização dos respondentes, vemos naturalmente o maior peso dos do Lisboa, como já referi, e vemos também o maior peso do sexo masculino nas respostas porque também era assim a composição das turmas inquiridas. No que respeita às idades, existe um quase equilíbrio entre Lisboa e Penafiel, apenas nos mais velhos e esse equilíbrio não é tão patente, mas aqui é a diferença dos nove para os dez anos com o ano de entrada no primeiro ano do primeiro ciclo, que depois se vai refletir na idade mais avançada, e relativamente ao ano que frequentam também existe uma maior presença dos Penafiel, a distribuição nos primeiros anos é mais forte, nos Penafiel e no quarto ano em Lisboa. Quanto àquilo que as crianças identificaram como o sexo cientista, em Penafiel existia uma visão mais mais masculinizada do cientista do que em Lisboa, seja em Penafiel tínhamos quase 73% que consideravam que o sexo cientista era masculino, enquanto que em Lisboa 69% e no caso do sexo feminino cerca de 30% em Lisboa e 20% em Penafiel. Depois tínhamos aqui um número de indefinidos que era mais forte em Penafiel com 7,1% e 1,1% em Lisboa. Relativamente àqueles indicadores que alguns deles a Cristina também apresentou, a questão da bata, dos óculos, da barba, da idade do cientista, do local de trabalho, a bata do laboratório é realmente um elemento ainda muito presente, em que apesar de tudo em Lisboa é mais forte a presença deste indicador, se bem que é muito próximo entre 80% em Lisboa e 74% em Penafiel, os óculos, os óculos parece que estão a perder importância, 47% em Lisboa e 32% em Penafiel, ou seja, a maioria das crianças considera que os cientistas não usam óculos, temos todos que terá os óculos. A barba já não é um elemento identificativo, aquela ideia do cientista barbudo é cada vez menos presente, é residual, 98% em Lisboa considerou que não tinham barba e 97% em Penafiel. A idade do cientista existe uma associação do cientista à juventude, sobretudo em Penafiel, em Lisboa 50% considera que, em Lisboa é muito dividida, é quase igual entre o jovem e uma idade de idoso, em Penafiel é que o peso do cientista jovem é maior, 62,9%, como a Cristina também referiu, é a ideia quase de um laboratório de química, ainda que essa ideia seja mais forte em Penafiel, 90% considera assim, enquanto em Lisboa 82,8%, depois alguns consideram em campo aberto, e outras hipóteses e as outras hipóteses que eles apresentaram, um espaço informe de tom vermelho, a mais relevante em casa, outro debaixo de água, outros na sala de aula, outro num espaço confinado e indiferenciado e outro com muita piada na rua, como a regar flores e a tratar de animais e anjos. Depois, relativamente à expressão facial do cientista, que também nos dá uma ideia da simpatia com que foi o cientista, desenharam-no essencialmente como alguém sorridente, 75,9% em Lisboa, 74,3% em Penafiel, e no expressivo também é quase igual, 23% em Lisboa, 24,3% em Penafiel. Quanto ao corte de cabelo, o que apresentam é um corte de cabelo curtinho, penteado, na verdade já não é tanto a ideia do cientista louco, despenteado, ainda que ainda tenham um peso razoável, mas o penteado é aquele que tanto em Lisboa como em Penafiel colhe cerca de 44% das opções, e o despenteado 21,8% em Lisboa e 30% em Penafiel. A ideia também do cientista careca é cada vez mais residual. De onde é que surgiram as ideias para o desenho? Aqui é mais interessante ver que em Lisboa há uma maior influência da TV e dos filmes comparativamente com Penafiel. é muito interessante reparar que temos uma diferença de 36,8% para 21,4%, e que em Penafiel são outros fatores, como as revistas, as visitas de estudo, as experiências pessoais e familiares, e algo também em ambos os casos é o segundo valor mais significativo que é imaginado da minha mente, que em Lisboa tem valores de 28,7% e em Penafiel 35,7%, e depois existem outros. Nos outros aparece, no caso de Lisboa, vieram da minha cabeça que as crianças consideram diferente do imaginado da minha mente, eu depois questionei-os sobre esta diferença, e o que eles referiram aqui, imaginado, é algo que eles estão a pensar, implica um processo, e o veram da minha cabeça é algo automático, e depois a origem das ideias para o desenho também vem dos brinquedos, muito de uma conhecida marca, sim, sim, de uma conhecida marca relacionada com a ciência e dos espaços comerciais. No caso de Penafiel, se a TV e os filmes é menos importante, o online é muito importante, e os brinquedos e a imagem de Einstein. Onde é que já viram imagens de cientistas? Aqui, mais uma vez, o peso da televisão e dos filmes na região de Lisboa e a menor importância na região de Penafiel. Seguindo um pouco o gráfico anterior, na região de Lisboa, nos outros, referem sítios vários, não especificando, depois o online tem alguma importância e os espaços comerciais. Por exemplo, na Penafiel, serviços médicos, o online de grande importância e que de alguma forma compensava e a questão do TV e filmes, existe uma muito maior ligação online, pelo menos pelo que me deu a perceber nas crianças de Penafiel, do que em Lisboa. Depois apresentam serviços médicos, sítios vários, espaços comerciais. No que se refere à questão se existem mais cientistas, mulheres ou homens, em ambos os locais indicam mais homens. Curiosamente, mais forte esta percepção em Lisboa, 73,6 e em Penafiel, 61,4. E no que se refere a igual proporção, em Penafiel é ligeiramente mais significativo, 10,3 para Lisboa, 14,3 para Penafiel. Se gostariam de ser cientistas em adultos, em Penafiel este valor também é mais forte, 57,1 e em Lisboa 49,4. Há alguns que indicam que não sei. Estes são alguns dos desenhos apresentados pelos nossos inquiridos em Lisboa e em Penafiel. E terminei apenas agradecendo às direções das escolas, professores, aos pais e aos 157 meninos e meninas que colaboraram neste estudo, contribuindo assim para nós também conhecermos melhor aquilo que são os seus estereótipos e processos sobre o que é um cientista. Muito obrigada, Rui. Eu vou pedir a todos para voltarem a ligar as câmaras e os microfones para entrarmos na parte do debate. Eu, se calhar, começava... Não sei porque aqui está assim, ainda tenho... Ainda tenho a screen share. Tenho deixado de partilhar, Rui. Ah, então é isso. Vou então deixar de partilhar. Ok. Eu, se calhar, começava pela pergunta para a primeira oradora da Joana Louvo Antunes, sobre se perguntaram... Que eu também... Que é uma dúvida que eu também tenho, porque eu... Eu vou sempre à NEI, umas vezes como visitante, outras vezes como participante, e a sensação que eu tenho é que somos quase todos colegas. E, por isso, a Joana pergunta se... Perguntaram aos participantes dos desenhos se eram família ou amigos de cientistas. Bom, obrigada pela pergunta. Na verdade, não temos informação sistematizada sobre isso. Ou seja, a nossa intenção tem sido sempre recolher cada vez mais informação sobre os autores dos próprios desenhos. Mas a própria logística da NEI não tem permitido que isso seja feito de modo sistemático e, portanto, conseguimos ali, por exemplo, a questão do género, já conseguimos ter a informação mais clara, mas não temos essa informação sistematizada, portanto, fido digna. O que temos é que lá está a sensação que, de facto, o público que participa na NEI, na Noite Europeia dos Investigadores, é, em muitos casos, um público já muito próximo dos próprios investigadores. São familiares, são amigos, é evidente que nem todos o são, e também temos essa noção através do inquérito de satisfação geral que é feito no final. Mas é um público muito, muito próximo, sem dúvida nenhuma, do domínio da investigação, o que pode, obviamente, fazer afetar aqui um bocadinho estes resultados. Em todo o caso, o que se nota é que mesmo no desenho, tendencialmente, os que colaboram nesta atividade acabam por desenhar imagens tendencialmente mais estereotipadas, portanto, indo também ao encontro daquilo que é a expectativa do próprio desafio. E, portanto, o que temos achado mais curioso é, apesar de tudo, a quantidade de desenhos que a pouco e pouco vão surgindo noutras categorias, nomeadamente na categoria Gente Como Nós, que claramente tem o intuito deliberado de fazer passar uma outra mensagem, que tem vindo a crescer, mas muito levemente. E faço aqui outra pergunta para ti, da Ana Santos Carvalho, sobre se usar o Draw a Scientist Test ou o Draw a Scientist Test Checklist para uma análise mais aprofundada dos desenhos. Isso é uma... Obrigada pela questão. É uma das coisas que nós queremos fazer e que, na verdade, ainda não fizemos de modo sistematizado. Ou seja, nós salientámos, por exemplo, a questão de qual é a figura do cientista ser feminina, ser masculina, isso já fizemos, mas não decomposemos toda a checklist toda que poderíamos usar com as várias componentes. Por exemplo, se tem computador, se não tem computador presente, se tem ou não material laboratorial, se tem ou não óculos, se tem ou não cabelo. Então, de compondo, nós ainda não fizemos esse trabalho. Acho que é algo que é interessante fazer. O que fizemos foi uma análise mais simplificada por grandes categorias, sendo que, na verdade, a diversidade dos desenhos não era tão grande assim, ou seja, era relativamente fácil criarmos estas grandes categorias sem violentar, digamos, a informação. Mas é algo que será muito mais interessante para aprofundar, como, aliás, vimos depois na apresentação do Rui. Obrigada. Agora variava um bocadinho e ia aqui à Inês. Também a pergunta da Joana Levantunas, porque acha que há uma tão baixa representação feminina nos autores da divulgação científica? Obrigada. É uma boa questão e eu temo que a resposta, embora não seja muito interessante, seja a resposta que estamos todos à espera, que é uma escolha do editor. Na verdade, apesar da coleção ser cada vez mais reconhecida, porque também é uma coleção que já existe há bastante tempo, e de todos os autores portugueses que eu entrevistei mais novos, terem sido deles próprios a submeter os próprios livros à coleção, no fundo é sempre uma decisão do editor. Também referir que, antes do professor que te olhais, era o Guilherme Valente que fazia as decisões, e nessa altura a editora e a coleção também era mais recente, e, portanto, havia também menos gente a publicar, e, portanto, no fundo é isso, é a decisão do editor. Obrigada. Agora passava ao Rui, porque acho que para a Stefania não ouvi uma pergunta específica, mas a Liliana, corrija-me-á se eu estiver errada, uma pergunta da Lara Sanemétrio. Quando fez a pergunta, onde é que eles viram o cientista? Pergunta se eles o tinham conhecido ou falado com eles em pessoa? Bom, respondo em português ou em inglês, tendo em conta que... Eu acho que ela recebeu a apresentação, provavelmente percebe português, mas está menos à vontade para escrever. É a minha. Ok, ótimo. Essa não foi uma questão colocada de forma sistematizada, mas após o teste eu fiz-lhes várias questões, entre as quais se tinham alguma relação com cientistas, e, curiosamente, naqueles que eu inquiri em Penafiel, e existia uma proporção maior de que eram filhos de cientistas do que em Lisboa. E, por isso, o contacto que eles tinham ou eram com os pais ou familiares, ou também alguns referiram que viam como cientistas, e por isso consideraram cientistas, aquelas pessoas que trabalham nas festas de aniversário da conhecida marca de produtos e brinquedos relacionados com ciência. Eu agora iria aproveitar aqui uma pergunta para todos, do Tiago Garcia. Se um cientista... É uma pergunta um bocadinho genérica, mas acho que é uma oportunidade para todos falarem mais uma vez. Se um cientista tem de aprender a usar ferramentas e planear o seu uso para obter dados, porquê é que não pode aprender a comunicar e planear a comunicação desde o início? Incapacidade ou mentalidade? Se calhar pela ordem com o que falaram? Começando na Cristina, passando à Inês, depois a Stefânia e depois o Rui? Esta é uma pergunta difícil. Portanto, se o cientista tem que... Será que a questão é até que ponto é que o cientista está ou não apto para fazer comunicação, se tem ou não as ferramentas ideais para fazer comunicação de ciência, para comunicar de modo mais eficaz? Será esse o mote? Há sempre a discussão se os cientistas são ou não bons comunicadores e muitas vezes referimos que não são porque não é essa a sua valência, porque não é essa a sua especialidade, porque são por norma tão especializados na sua área de investigação e tão familiarizados com a tecnologia mais técnica que torna mais difícil a comunicação com outro tipo de públicos que se não os seus pais. Portanto, há sem dúvida vários obstáculos que se podem considerar, para além dos obstáculos que a Inês também referiu, da fraca valorização desse tipo de atividades. E, portanto, nem todos, obviamente nem todos os investigadores terão todas as competências ou todo o desejo em fazer comunicação de ciência. Ainda assim, por exemplo, a Noite Europeia dos Investigadores é um exemplo que mostra bem como muitos investigadores podem, se sensibilizados e se interessados, podem desempenhar com, eu acho que com alguma mais-valia essa função e qual é que é a mais-valia, poderá não ser a comunicação mais eficaz deste mundo, mas tem a mais-valia de permitir um contacto direto do público com os próprios investigadores. E, portanto, desse ponto de vista, ainda aqui um bocadinho também há a mensagem que procurei transmitir, a possibilidade de contactar diretamente, falar diretamente com o investigador, Vivi a Cores, permite ver a diversidade de pessoas que existem em atividades de investigação, umas são simpáticas, outras não são, umas são mais comunicativas, outras menos, umas têm cabelo em pé, outras não terão, mas acho que há essa vantagem. E pronto, viria isto. Posso também continuar? Eu concordo com a Cristina e eu acho um bocadinho das duas coisas. Acho que tanto há incapacidade às vezes como também faz parte também um bocadinho da mentalidade. Acho que está cada vez a alterar-se mais e mais cedo, talvez, mas desta investigação que eu fiz, muitas das pessoas que eu entrevistei, para já, a mentalidade que têm, muitas delas é que o cientista não tem que não tem que comunicar a ciência. É o ponto número um. Que não são obrigados e essa é a primeira coisa. Fazem um livro porque sim e porque querem e as outras atividades que são outras atividades não têm que fazer. E depois tudo o que é, portanto, isso é uma questão de mentalidade, não tanto de incapacidade, mas de mentalidade porque acham que não porque não têm reconhecimento porque não vão fazer isso. E depois porque, quer dizer, na realidade não existe que eu saiba na maior parte dos cursos engenharias ou de ciências não existe desde o início dos cursos uma cadeira, por exemplo, de comunicação de ciência que é uma coisa tão importante. Não há formação especializada para cientistas e engenheiros, não é? Portanto, as pessoas não são ensinadas desde o início a saber comunicar aquilo que vão aprender. Portanto, nós não podemos esperar que eles no fim do curso consigam explicar o que é, não é? Não vão à televisão conseguir explicar bem as coisas para toda a gente. Portanto, é normal que haja esta incapacidade. Portanto, é um bocadinho das duas coisas. Acho que foi eu. Eu complementaria com o facto de há uma coisa positiva que é já estarmos a perceber que efetivamente é necessário chegar às pessoas, é necessário as pessoas saberem onde é que o dinheiro dos contribuintes está a ser gasto com a investigação e, portanto, os investigadores não podem ficar só centrados no seu próprio umbigo, nos seus pares, na sua investigação e não transmitir. Os contribuintes precisam de saber onde é que o dinheiro está a ser investido, como está a ser investido e depois também há uma outra questão que é a questão do cofinanciamento. Neste momento, aquilo que nós vemos é que tendencialmente o financiamento está a diminuir para determinadas áreas de investigação portanto, temos que ir arranjar dinheiro de alguma forma. Portanto, eu para conseguir arranjar esse dinheiro de alguma forma eu tenho que saber comunicar, tenho que saber chegar ao outro, tenho que saber chegar aos interessados e, portanto, eu vou ter que desenvolver essas técnicas e, portanto, e muito bem, cada vez há mais formação na área da comunicação e a formação até pequenos cursos que possam acontecer ou ocorrer que nos permita saber utilizar as palavras corretas, no momento correto, as expressões, etc., para que haja uma maior afinidade do público para com o nosso trabalho. Faço uma nota que nos Estados Unidos há alguns trabalhos experimentais a serem feitos com investigadores e docentes nos quais os investigadores e docentes têm que ser as duas coisas em simultâneo bons, investigadores, docentes e comunicadores. Portanto, se é um mau comunicador não pode dar aulas, portanto, a investigação dele pode ser muito bom a investigar, mas não sabe transmitir, não sabe colocar cá fora, não sabe vender o produto e não sabe explicar o porquê da sua necessidade. e a mesma coisa acontece com o comunicador, com o professor, que realmente pode ser muito bom, mas que depois a nível de investigação fica um bocadinho mais. Portanto, eu acho que estamos a trabalhar nesse sentido, nós estamos no caminho para isso, não podemos mudar assim de um momento para o outro, porque eu falava de geoparques ainda há bocadinho, se nós estamos habituados a um sistema não é de um momento para o outro que ele muda, a inércia é grande, é preciso tempo e é preciso tempo para nos adaptarmos e é preciso também criarmos oportunidades e é isso que está a acontecer, elas estão a acontecer neste momento, só não apanha quem não quer. Relativamente à questão, é a velha questão entre cientistas ou comunicadores, eu acho que os cientistas não têm que ser bons comunicadores, é bom se o forem, se tiverem essa capacidade, mas não têm que o ser porque não é essa a sua função primária, digamos assim. A sua função primária é investigar, é produzir ciência, é publicar, que também é uma forma de comunicar, mais entre pares, naturalmente, mas não me parece que tenham que ter, a priori, que ter essas competências, poderão adquiri-las ou poderão tê-las naturalmente. Sabemos que vivemos numa sociedade onde a comunicação tem cada vez um papel mais relevante, mais central, mas um cientista quando comunica também acontece em que muitas vezes se não tiver um cuidado acrescido naquilo que está a comunicar, a sua mensagem, a mensagem que quer transmitir pode não ser exatamente aquela que o público compreende e nós durante este período da pandemia vimos isso acontecer várias vezes. portanto, muitas vezes é um terreno que pode ser arriscado e até pantanoso para o cientista. Depois há o risco também do cientista popstar que pode colocá-lo também exatamente nessa mesma posição de risco para o qual ele não está preparado, não foi essa a formação que ele teve, não foi para isso que ele se preparou e por isso pode também de alguma forma desacreditar a imagem do cientista. eu penso que existe um lugar para os cientistas bons comunicadores devem continuar a comunicar mas também há lugar para os cientistas que não sabem ou que não querem comunicar e para isso existem comunicadores de ciência na imprensa nas televisões existem gabinetes de comunicação nos centros de investigação exatamente para fazerem esse trabalho de desconstrução das mensagens científicas para o público em geral de maneira a que o cientista também não corra esses riscos de alguma forma também protege o cientista e o seu trabalho e por isso eu julgo que esta vai ser sempre a eterna questão mas que o evoluir da sociedade é que irá em certa medida como me referiu penso que foi a Estefânia em certa medida mostrar-me se os cientistas serão cada vez mais comunicadores também ou não eu penso que isso irá acontecer naturalmente mas tem que ter o seu tempo porque se cada vez há mais formação em comunicação de ciência felizmente quer para cientistas quer para jornalistas quer para outros profissionais da comunicação também existem muitos cientistas que não estão interessados em comunicar para o público em geral e que preferem que sejam os gabinetes dos centros de investigação a fazê-lo portanto eu julgo que aqui deve ser dado o livre-arbítrio ao cientista de tomar a posição que achar mais confortável para si e que lhe é mais proveitosa Helena ainda temos tempo ainda há mais algumas perguntas no que eu andei mas estamos a chegar à parte do final desta sessão e não sei que não prestei de intervalo ainda temos se quiser colocar mais uma ou duas questões então se calhar pegava novamente na questão dos desenhos dos cientistas tema popular hoje há aqui duas perguntas que eu vou fazer ao mesmo tempo para aproveitar a embalagem uma da Joana Loureiro sobre se recomendam alguma investigação em que se tenha usado o DAST para ir pós-pandemia porque fizeram um teste no Lab e na Box e vemos máscaras e coronavírus e cenários apocalípticos como como também aqui a questão da Lúcia Vinhares Alves portanto é mais patestina sobre da imagem dos cientistas dos cientistas de Barta branca uma vez que nos últimos anos os temas ciência no dia-a-dia e ciência na cidade têm aparecido outro tipo de imagens e mais ou menos disto agora queres que comece eu então se calhar pego então me ouvir pego nesta última questão já de facto a Noite Europeia dos Investigadores e outros eventos deste gente eu acho que têm vindo a ter cada vez mais consciência em relação ao efeito eventualmente um bocadinho mais perverso que pode-se advir da utilização sistemática de determinados ícones muito frequentemente associados à ciência como por exemplo a imagem do laboratório a imagem das provetas dos tubos de ensaia etc que de algum modo não estão erradas mas lá está reduzem toda a diversidade do que é a atividade de investigação a um único traço estereotipado e ao longo do tempo eu acho que há cada vez mais a consciência disso e portanto um certo evitar de utilizar estritamente esse tipo de ícones como estratégia comunicativa embora por outro lado não seja fácil controlá-los porque eles são efetivamente ícones que facilmente comunicam ok isto é sobre ciência portanto vivemos aqui no dilema entre comunicar rapidamente eficazmente aludir a um determinado o universo de coisas científicas mas por outro lado não reforçar permanentemente o mesmo estereótipo portanto ao longo dos anos por exemplo os símbolos da noite europeia dos investigadores que muitas vezes tinham não só daquela que nós analisámos mas de outras enfim de outros eventos muitas vezes recorriam a esse tipo de imagens e a pouco e pouco tem vindo a perceber-se que há uma tentativa de fugir delas ou pelo menos torná-las mais diversificadas e eu acho que isso é um aspecto muito positivo mesmo por exemplo o recurso à bata branca quando em atividades em exposições de ciência ou coisas desse desse género em relação às a pergunta sobre da AST e os trabalhos mais recentes eu sinceramente não conheço que tenham já feito este contraponto do pós-pandemia mas aí se calhar despoco e porque eventualmente estará mais mais informado mas de facto é um aspecto também interessante até que ponto é que esta nova iconografia agora associada à pandemia vai entrar ou não nestes desenhos Posso intervir? Relativamente a estes testes de AST pré e pós-pandemia também ainda não vi nada sobre estudos que tenham sido publicados sobre o assunto com certeza já alguém deve estar a trabalhar nisso porque penso que deve dar resultados muito interessantes porque o facto de nós taparmos metade da nossa face no nosso cotidiano com certeza muda a nossa perspectiva sobre aquilo que são as imagens dos cientistas mas ainda queria pegar um bocadinho naquilo que a Cristina estava a referir sobre os estereótipos dos cientistas e sobre o casaco o bate do laboratório etc eu neste estudo que fiz com os miúdos tenho mais um conjunto de indicadores que não apresentei aqui por uma questão de tempo que eles identificam sempre quase sempre com os laboratórios de química porque é a imagem também que eles têm não só do que conhecem dos laboratórios de ciências naturais ou de visitas que fizeram a mesa da farmácia ou do laboratório químico ou dos desenhos animados em que aparece alguém a fazer explosões que é mostrar químicos e fazer explosões e nos indicadores que eu depois decompus os desenhos todos tenho uma série tenho uma bateria de indicadores em que se compõem os desenhos todos e é muito presente os bicos de Bunsen os balões as todas as serpentinas tudo isso que nós vemos num laboratório existe nos desenhos das crenças portanto esta é uma imagem que eles têm associada que foi construída ao longo de décadas é verdade e que não se desconstrói em poucos anos a ciência ainda está muito associada a essa imagem ou das ciências naturais ou das ciências químicas ainda não existe muita perspetiva do que é que é um cientista social por exemplo ou de um cientista económico muitas vezes não são muito considerados cientistas o cientista económico é um economista o cientista social pode ser um sociólogo mas eles não vêm como cientista porque não percebem que há investigação porque não ocorre num laboratório nós não não trabalhamos em laboratórios trabalhamos em bibliotecas em gabinetes em espaços muito menos interessantes do ponto de vista da imagética para eles por isso eu penso que esta imagem ainda irá prevalecer durante algum tempo porque toda toda a mediatização da ciência ocorre muito ligada a estas questões ou da química ou da saúde mesmo as notícias na televisão quando aparece saúde aparece os laboratórios ou o hipatimuto ou o ICVAS aparece sempre a imagem do laboratório é raro aparecer uma imagem de alguém só a escrever rodeado de livros aparece sempre imagens que apelem a essa ideia de um laboratório em que ocorrem coisas que pode explodir a qualquer momento com centrifugadoras com coisas desse género por isso eu acho que essa é uma imagem que ainda hoje é construída pelos média e que é muito forte e que ainda vai continuar a ser muito forte vou intervir aqui eu acho engraçado é engraçado não só porque é uma acho que essa imagem é uma imagem que o público tem mas não é só o público que tem eu no outro dia estava a trabalhar e eu própria tenho essa ideia em relação aos existem os cientistas e depois existimos nós eu falo dos cientistas como se eu não pertencesse portanto eles são outras pessoas e eu faço outra coisa eu faço investigação e eles fazem ciência portanto somos coisas diferentes e na verdade as pessoas quando por exemplo eu quando me perguntam o que é que eu faço eu digo que faço estou a fazer o doutoramento ninguém imagina que eu estou a fazer quer dizer faço investigação mas investigação não é bem ciência é assim meio uma coisa que ninguém sabe o que é que é paira assim no ar porque quer dizer humanidades também não é há esta ideia que não é bem nada fica no ar que se não for uma coisa que se veja que tenha uma tenha uma uma finalidade que se veja não é uma vacina não é portanto há esta e mesmo nós enquanto ou sociólogos o que for nós próprios temos esse preconceito eu gostaria só de contar um episódio que tem que ver com esta pesquisa que eu depois no fim tanto em Lisboa como em Penafiel depois no fim de eles fazerem os desenhos acabei por dizer que para além de professor também era cientista eles fizeram as expressões mais engraçadas que se pode imaginar a taparem a boca começarem a rir já não então mas um cientista tem este aspecto tem um aspecto vulgar dar-nos uns desenhos para fazer é isto que um cientista faz e com certeza acho que foram para casa a pensar nisso a pensar que ou eu lhes estava a mentir ou então a ideia que eles tinham do cientista não era a mais certa mas eles fizeram expressões engraçadíssimas foi muito engraçado porque as crianças depois nisso são muito genuínas e reagem de imediato àquilo que nós dizemos e permitem-nos então também desconstruir um bocadinho com eles esse estereótipo muito obrigada isto lembra-me que devíamos falar sobre a comunicação das ciências sociais e humanidades fica para o ano que vem toca organizar isto agradecer muito a todos e dá por encerrada esta sessão porque agora começa a área de exposições a Liliana pôs no chat um convite para irem a uma sessão especial de um dos patrocinadores sobre como publicar a tese e por isso espero ver-vos ao longo deste dia e da manhã aqui no congresso obrigada 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 a todos e obrigada a Ana obrigada e aos participantes por terem estado a enriquecer também o debate desta sessão obrigada obrigada obrigada